Bom dia pessoal, beleza? Fazer fechamento de mercado aqui, dia 14 do 6, quarta-feira. Pregão bem movimentado aí, né pessoal? Bastante notícia, bastante informação. Agora, no período da tarde, né? Às 15 horas tivemos PONC, que perdurou isso daí aí por pelo menos uma hora e pouco, né? Porque teve essa notícia, o mercado acabou desenvolvendo, o mercado retornou para a máxima do dia, ou seja, pagou as duas pontas, né pessoal? Mas de fato, por via de regra, vamos aqui pelo começo. E pessoal, para ser bem sincero com vocês, cara, eu comi uma bola nesse começo do índice que eu tive que comprar atrasado depois, né? Porque a gente vai muito nessa questão do viés, nessa questão, ah, que pelo intraday o mercado pode armar um processo corretivo. Então, como a gente pode ver nesta abertura em gap de alta do mercado, ó. Abertura em gap de alta, onde ele tinha terminado nesse suporte. Abertura em gap de alta. Gap de alta onde, galera? Galera, se eu pegar um FIBO desta mínima, jogar com essa máxima, o mercado chegou a romper o 61.8. Rompeu todos os níveis, correto? Tem um FIBO macro aqui, ó, que é o de ontem, tá pessoal? Você vê que quando eu apago os estudos, cara, é impressionante. É eu apagar os estudos, eu acabo esquecendo e apago o FIBO também. Vamos deixar esse FIBO aqui pra gente utilizar como referência, ele não é pra sumir da tela. Então, só pra vocês terem noção, ó, aonde estaria o 61.8. Tá aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Com a abertura em gap de alta e o mercado fazendo pullback nessas extremidades, a gente fica atento na seguinte situação. Qual que é a amplitude deste movimento? Será que esse movimento tá muito caro? Se eu pegar desse fundo e jogar lá pro topo, 1.500 pontos, tem razoável, né? Mas, provavelmente, o mercado vai ameaçar o quê? Processo corretivo. E aí que mora o problema, né, galera? Porque se tu quer segurar vendido aqui, que nem eu fiz, achando que o mercado vai rasgar o gap, rasgar a média móvel de 20, vai nada, ó. Se vocês perceberem, Petrobras e Vale subiram bastante após a abertura do Ibovespa. Então, eu comecei o dia apanhando na ponta vendedora, tá? Vai ser o dia apanhando na ponta vendedora. Tentei segurar uma venda aqui. Tentei fazer outra venda neste ponto, ó. Essa aqui eu fui estopado maior. O que eu pensei? Falei, pô, eu tô negligenciando. Eu errei essa oportunidade, né? Eu perdi a oportunidade de compra porque eu fui pra venda. E aí, ó... Por isso que tem que tomar cuidado com o tempo gráfico menor, tá, galera? Eu fui muito nessa questão do dois minutos, pá, né? Tem que tomar cuidado. E aqui tudo bem, né? Até aqui tudo bem. Estopado, beleza, tranquilo. O movimento segue. E aí, a gente começa a perceber o quê? Começa a fazer sentido, né? A movimentação que o mercado tá fazendo. Olha só o que o mercado tá fazendo aqui, ó. Pivôzinho de alta. Clássico. Por quê? Porque ele tá em uma nova formação de movimento, né? E aí, o mercado rompeu. A partir do momento que o mercado rompeu, galera, o que vocês podem fazer? Pegar Fibo e trabalhar nessa mínima. Jogar com essa máxima. Mas por que essa máxima, Amol? Porque a partir do momento que o mercado rompeu a máxima do dia e tá com a sombra superior é o pivô, não é? Então, eu vou trabalhar com a projeção dele. Então, eu posso trabalhar com todos os níveis, ó. Rompeu o primeiro nível? Tô no último, ó. Cravou ou não aqui, ó? Vamos lá. Vou jogar lá no topo da do pavio aqui, ó. Presta atenção aqui neste ponto, ó. Vou colocar o 38.2 lá, ó. Coloquei, correto? Olha lá onde o mercado veio cravar. Ok? O que que acontece? Aí... Foi compra filtrando, tá? Deu pra pegar bons pontos aqui. Tentei pegar aqui de novo. O mercado acabou violinando. Peguei e comprado aqui de novo. Ou seja, tive que ir pegando o que o mercado oferecia. Tá ok? Até que veio a virada, né, pessoal? Aí, você tem que prestar atenção nesse motivo, você tem que prestar atenção nessa questão aqui, ó. Primeiro, olha a estrutura que o mercado veio montando, pessoal. Não lembra o homem cabeça a ombro ou não? Lembra, né? E aqui abaixo, ó. Você vê que ele já tá com a média móvel de 20 períodos servindo como resistência. Mas vem o funk. E aí, vai antecipar? Eu optei por não antecipar. Fiquei de fora. E aí, né, como eu postei lá pra vocês, foram seis horas pro mercado subir e uma horinha pra cair. Só que quando ele cai, a gente tem que entender a seguinte situação. O movimento de alta é esse daqui, ó. Tá? Então, eu tenho uma simetria aqui, né? A partir do momento que este é o movimento de alta, o que eu vou fazer? Vou pegar a Fibonacci dessa máxima, vou trazer pra essa mínima. O mercado vai cair lá na média móvel de 200, em retração de Fibo, correto? Aqui a gente ficou naquela, né? Será que vale a pena pegar a operação e levar até a retração? Será que vale a pena? Porque assim, bem ou mal, galera, operar contra uma 200 subindo é complicado, né? Como eu falo, às vezes tu vai encher de indicador no teu gráfico e o que menos você vai enxergar é o quê? O preço ou até mesmo uma média importante, né? Então, o trade que salvou o meu dia aí no índice foi aqui, ó. Corrigiu, retração de Fibo, voltou acima, eu falei, cara, quem derrubou o mercado, pessoal? Notícia. Onde o mercado tava? Aqui. Quem derrubou foi notícia. Boa possibilidade de retornar pra máxima. Olha o que aconteceu. Galera, vocês fazem ideia que o mercado bateu aqui? 121 mil pontos, cara. O mercado bateu em 121 mil pontos aqui no mini índice, tá? Então, é algo aí bem animador, né, cara? O mercado com essa força aí. Deixa eu pegar aqui o gráfico do Usatec. Nasdaq. Usatec, pessoal. Mercado americano, tá? O que que acontece, galera? Mercado americano passou aí a sua madrugada. Suave. 10 da manhã. Olha só. Olha só o padrão que esse mercado deixou aqui, ó. Olha só o padrão que esse mercado deixou aqui. Combinação de padrão. Abertura do Dow Jones. Foi embora, né? Aí aqui, ele vem com aquele pullback de livro, ó. Que entrega uma boa operação na ponta compradora. Correto? 2, 3 de compra aqui. Bom, né? Eu não peguei, tá, pessoal? Esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro aqui eu não peguei, não. Nossa, hoje eu bati cabeça nesse Nasa aqui. Principalmente na parte da tarde que eu fiquei depois do Fonk. Né? Eu tentei vender ele aqui. Aí eu não quis comprar por causa do tamanho do stop que tava 60 pontos. Comprei no rompimento. Larguei na volta. E na reta final eu peguei aqui, ó. Mas só por Deus, viu? Mas só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Que o mercado tava desenvolvendo uma estrutura de reversão. Assim como o índice fez. O índice não tinha feito um oco lá. Olha aqui. E a gente ficou debatendo esse padrão aqui. Será que o Nasa aqui vai respeitar? Mas foi tiro e queda, galera. Mas fez exatamente o que o índice fez, ó. Jogou pra baixo. Passou abaixo das médias móveis. Ancorou. E aí veio o candle do Fonk, né? Só que quem derrubou o mercado? Fator notícia. Derrubando o mercado do Fator notícia. Porrada pra cima de novo. Tá? Porrada pra cima de novo. E aí, ó. Se eu dou um zoom só pra vocês verem. Essa região que o... Que o Nasa aqui tá brigando. Ele não quer soltar, cara. Porque é a região de máxima do diário. Olha isso no diário. Ah, trocou... Trocou... Troquei aqui o vencimento do Nasa. Aqui, tá, pessoal? Coloquei setembro. Então é por isso que ele tá assim. Né? Mas só pela uma hora vocês têm a possibilidade de enxergar aí como tá forte o movimento. Ele se comporta durante a madrugada aí, né? Pra gente operar amanhã. Mas o mercado mudou muito na abertura, tá? Às vezes, por exemplo, ah, você vê o índice abrindo em gap de alta. Tu acha que ele vai disparar, ele pega em volta. Demora aí, né? Então tem todas essas condições aí. Beleza? Já o dólar. Ontem foi um dia ruim, né? Porque ele ficou embaçando pra romper essa região. Tanto que hoje ele abriu. Olha só. Olha isso. Praticamente um diamante, né? Um afunilamento com triângulo. Depois ele rompeu. E este candle aqui a gente pode colocar como destaque, ó. Né? Só que o dólar tá com candles muito feio, pessoal. A verdade é essa. Eu nunca tinha visto isso, cara. Faz um ano agora. Desde o meio do ano passado. Ano passado, 22. Não, desde 21. Desde 2021. Já faz dois anos que o dólar tá com este candle esquisito. Ele não era assim, né? Candles com pouca volatilidade, com muita sombra. E aí foi andar que horas que o dólar foi acordar pra vida? Quando veio o funk, né? Veio o funk aqui, ó. Deram uma chacoalhada pra cima. Pegaram média de 200. Se eu coloco no gráfico de uma hora... Pegaram o quê, galera? Mégia de 20, ó. Região próxima, né? Aí volto por cinco minutos. E o que a gente entende aqui? Olha a defesa dos vendidos. Olha a defesa dos vendidos nessa região. Agora, presta atenção nisso daqui, pessoal. O dólar, em poucos minutos, fez um movimento medido. Por quê? Porque ele fez essa onda expansiva. Ele corrigiu aqui como o pré-rompimento desse fundo. Entregou. Fez a onda corretiva, perdão. E entregou uma onda expansiva. Então, ele fez uma espécie de três ondas aí em curto prazo. E aí, se esticou, né? Provavelmente, entra repique o comprador. Aqui esticou. Entrada de pressão compradora. E aí, pra amanhã, a gente vai ter esse fundo como destaque aqui. Que, geralmente, aí vai pegar um 50%, um 61% de Fibonacci. De toda essa pernada de baixa aqui. Mas o dólar ainda é tendência de baixa, tá, galera? O problema é que ele cai chorando, né? Ele fica o dia inteiro chorando. Eu já não tenho paciência mais, pessoal. A partir do momento que você passa a ser mais, como que eu posso dizer, mais eclético pros trades, né? Eu já não tenho muita paciência, cara. Por isso que eu gosto bastante do índice, gosto do nada, que são mais voláteis, né? Então, o dólar nessa lentidão dele aqui me deixa impaciente, cara. Mas é assim. Entrou no trade e segura o máximo que der, né? Segura o máximo que der. Porque ele, como que já veio caindo nessa demora, galera, tava na cara aqui no funk e os caras iam estourar isso aqui pra cima. E foi com violência. Depois devolveram a maior movimento de baixa. Isso aqui é muito difícil, cara. Quem tá vendido aqui já, ó. E o cara vê um candle desse daqui, ah, o horário de funk, mas o mercado já deixou o sinal. E aí estoura, pula até stop, cara. Isso aqui pula stop do cara. Por isso que não é recomendado operar esse tipo de horário aí, ou até mesmo... Eu fiquei na parte da tarde, até comentei com os alunos da sala, né? Eu fiquei porque eu queria recuperar o dia no índice, tá? Por isso que ele entregava uma oportunidade. E até que foi bom na parte da tarde, né? Mas não é todo dia que vai ser assim não, beleza, galera? Tem que ter muito cuidado aí. E aí Obrigado.